Fala galera, olha só mano, atualizou o Free Fire e olha só como ficou top mano, eu gravei agora um vídeo mano, só que eu vou gravar esse outro aqui logo em seguida, eu vou soltar os dois seguidos, se você não assistiu o outro vai estar por aqui no card ou na descrição, mas cara, olha só mano, o novo passe de Elite já tá aqui mano, que da hora mano, vamos entrar aqui e iniciar o jogo, vamos ver o que mudou aqui já dentro mano, A só mano, por enquanto eu acho que só essa imagem já, nossa senhora, olha só como tá lindo mano, tá muito da hora velho, que show velho, atualizou agora, acabou de atualizar, são exatamente 4h40 da manhã, eu fiz um vídeo sobre esse evento aqui, vai estar aí no card, se você quiser assistir, se você não assistiu, clica aí no card, mano, que que é isso cara, vamos entrar aqui, vamos ver o que mudou mais aqui, deixa eu ver se mudou aqui alguma coisa de eventos, Aqui eu acho que ainda não mudou nada, só aquele banner, nossa senhora, que banner top mano, se você quer saber sobre isso aqui, é o bônus da recarga do meio do ano, sobre esse evento aqui do meio do ano mano, clica no link aí, na descrição tem aqui, no primeiro comentário fixado também vai estar, caracales, mano, e o passe de Elite aqui dentro, ainda tá um antigo eu acho, É, ainda tá um antigo mano, aqui ainda tá um antigo, falta quanto tempo pra ele acabar, pra você ver quanto tempo falta, ó, faltam 3 dias pra ele acabar, tá, mas já atualizou ali mano, nossa, só esse fundo aqui mano, como ficou legal, meio apocalíptico, cara, ficou muito bonito, muito bonito mesmo mano, e dentro da partida, será que atualizou alguma coisa mano, vamos ver se atualizou alguma coisa, Ah, pera, 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 para, 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 vamos ver aqui na aba mídia, vamos ver se mudou alguma coisa, não, tá ok, ainda tá a mesma coisa, em breve não tem nada, já estamos, beleza, ainda tá a mesma coisa aqui mano, coleção, Ó, primeiro verificar, tá ok, tudo igual, no cofre, tudo igual, caixa de itens, opa, tem uma caixa de itens aqui mano, que eu ganhei, a moco, nem tem a moco, tá ok, vamos ver em sorte royale, mudou alguma coisa aqui em sorte royale, Por enquanto a mesma coisa, ouro royale, 30 dias, arma royale, 10, incubadora, 16 dias, e o retorno grandioso, 18 horas, beleza, na loja, vamos ver se mudou alguma coisa na loja, será que veio a nova skin já no cubo? Ah, acho meio difícil hein, vamos ver aqui, aqui tá ok, novo, a arma, caixa de arma, beleza, Ok, pacote, 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 não veio nada, diferente, ainda tá a mesma coisa, O personagem, também tá a mesma coisa, Moda, tem nada, item, arsenal, são as armas que já estavam, caixas também, presente, não precisa, e aqui, ainda continuamos do mesmo jeito galera, infelizmente, Galera, comenta aí, o que que você achou desse novo love mano, comenta aí, comenta aí, comenta aí, vai, compartilha aí, se você ainda não viu, Compartilha com ele, seu amigo que não tá podendo jogar, que tá em semana de prova na escola, compartilha com ele, pelo menos pra ele ter um gostinho aqui, De como que tá o novo love, beleza? Eu sou Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado, e fui! Tchau, 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 tchau,